O que significa Instituto Nacional do Seguro Social? Instituto Nacional do Seguro Social, pessoal, é o que chamamos de INSS. É um órgão do governo que é responsável pela gestão dos benefícios previdenciários. Então, é o INSS, ou Instituto Nacional do Seguro Social, que vai administrar as aposentadorias, a impuridade, tempo de contribuição, enfim, pensões, auxílios, como auxílio doença, acidente, reclusão e muitos outros. Também benefícios para idosos e pessoas com deficiência, que têm baixa renda, que é o BPC ou LOAS. Então, basicamente, a função principal do Instituto Nacional do Seguro Social é fornecer a seguridade social aos trabalhadores brasileiros. Então, eles vão fornecer, de certa forma, proteção em situações. Quando o trabalhador está doente, ele está desempregado, ele sofreu um acidente, ou no momento que ele se aposenta, não pode mais trabalhar. E todos os recursos do INSS vêm, basicamente, das contribuições que nós, trabalhadores, fazemos mensalmente. Então, somos obrigados a fazer esse depósito mensalmente quando estamos trabalhando em uma instituição. O empregador vai depositar uma parte do nosso salário no INSS. E essa parte que é depositada é utilizada justamente para fazer essa gestão dos benefícios previdenciários e assistenciais. Então, é isso aí. O INSS é uma autarquia do governo federal responsável pela gestão e execução dos benefícios previdenciários. Para ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.